Pô, Atriz, eu posso trocar depois de 120 dias. Ah, velho, dá seu pulo. Manda um check-tipo, fala, tá rolando um trauto aqui, eu não tô envolvido, quero ir embora. Mentira. Pronto. A semana que eu fui não tem um território de Marauder. Ah, você é Marauder, velho? Não, que se foda, velho. Tem mais que apanhar mesmo. Ah, Marauder, tipo, é rolo? Mentira, mentira. O cara me deu um Prime. Marauder for the win, ó. Que é nóis, os Marauder. Tamo junto pros Marauder. Tá certo que... Eu sou do sindicato. Mas tamo junto com os Marauder, a gente ajuda quando os Marauder paga bem. Nunca critiquei, exatamente, eu nunca critiquei os Marauder, velho. Nunca critiquei, vixe. Com a Marauder, os cara é mó parça, os cara... Os cara tem a cor amarela.